Ele tá arrancando aquilo! Não dá pra explodir! Sai! Desgraçado! Ah! Voou em sangue da máquina! Caramba! Deixa eu sair logo daqui! Não! Eu vou levar esse ataque! Ou não? É granada de atordoamento Deixa eu ver se isso funciona Funciona? Funcionou! Queima! Queima, desgraçado! Queime! Morra! Morre! Maldito! Imitos que acompanham o canal! Aqui é o Mark! Estamos aqui nesse que pode ser O último episódio da série Com o Leon Com a campanha do Leon Eu acho que pode ser o último Deve ser o penúltimo Já estamos quase no final Nós chegamos até essa sala Nós chegamos até essa sala aqui E conseguimos pegar uma amostra Que tipo de problema Então eu vou só guardar essa pólvora Que vai ficar desnecessário Eu acho que não temos mais como É... Fazer mais munição né? Não temos pólvora Não temos pólvora a mais aqui Então eu vou guardar ela para não pegar espaço E a gente vai com o que a gente tem aqui na mão Isso aqui eu também não vou levar conosco A munição de magno obviamente que vai Vamos ver se tem mais de espingarda aqui Porque... Sempre é bom né? Eu acho que não temos Tá... Mesmo assim estamos com bastante munição Bastante armas ó temos Além da matilda temos o lança chamas aqui cheio Com um pouco de reserva ainda Temos a nossa shotgun com munição reserva Granada É... Não só vida né? Que não temos Eu vou levar mais um spray ali Deixa eu ver Tô com um spray só Eu vou levar dois Não sabemos o que vamos encontrar pela frente Então é isso Bora Let's go Se esse foi o último episódio Eu acho que vai ser um pouco longo Porque vai ter também o save e tudo né? Então bora Let's go Vamos ver o que nos aguarda Aqui que eu peguei a amostra ó Só pra vocês verem Quem não assistiu o episódio anterior E tem um computador aqui Diário de pesquisa Após alimentação do embrião G incisão de 50 cm feita do peito ao abdômen da cobaia Nível de consciência né Esse G da cobaia mantido entre 15 e lucidez e 10 logo deteriorou Então foi desnecessário continuar as observações A cobaia foi descartada em seguida Taxa de reprodução Então eles estão falando de alguma cobaia que eles usaram né Esse vírus pra ver como que ele funcionou E tem o vírus T também aqui ó Leve resistência ao vírus T Infectado com os vírus Ministrado a cobaia 639 Tinha proximidade com 628 É isso Estão falando dos efeitos do Do vírus Bom vamos sair Eu estou um pouco desconfiado com essa parte aqui ó Isso aqui parece bem local de batalha né Bom vamos lá Minha nossa Nós estamos voltando pra encontrar aí Nossa Eu não falo cara Droga Meu É o cara É o cara É o cara É o Burkin Droga Ele é meu A 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 Que arma que ela usou nele Que arma que ela usou nele O que está acontecendo? Nossa Tô louco Caramba A própria A Annyth Birkin Atacou O O marido Você chamou esse coisa WILLIAM Por que? Ei... Não deveria ter sido assim. É a Umbrella's fault, esse todo mundo. Você é a Umbrella, também. Você está dizendo que você não está envolvendo nisso? Sim. Mas nós nunca pensamos que isso acontecesse. Diga-me tudo. Desde o começo. Você não vai sair tão facilmente. Oh. Ele aplicou. Bom Deus, William. O que você fez? Então você fez esse monstro? Nós fizemos o vírus G-Virus, mas nunca pensamos que isso acontecesse. Você pode vir qualquer forma que você quiser. Você ainda não responde. Não! Isso. 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 Eu não posso. O que é? O que é? Oh, ch... Ah, pico me vendo isso, porra. O que é que você está fazendo? Não podemos deixar ele sair daqui. Tudo bem. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não podemos deixar ele sair daqui. vamos no baguinho desgraçado só que eu tenho que acertar o olho também caramba eu vou tentar mirar no olho meu mas ali tá cara agora não 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 do tamanho desgraçado vou já me tratar porque o ataque dessa criatura é muito forte droga sai sai cadê cadê aqui tem itens aqui o que temos aqui munição pra matilda isso é inútil cara isso aqui é bom ele tá arrancando aquilo não dá pra explodir sai desgraçado voa em sangue da máquina caramba eu saio logo daqui não eu vou levar esse ataque ou não é granada de atordoamento deixa eu ver se isso funciona funciona funcionou queima queima desgraçado que me morra morre maldito caramba ele não morre cara eu posso queimar quanto for morre desgraçado deixa eu sair daqui caramba vou ter que usar mais um spray depois só vai restar shot munição da matilda isso aqui é inútil ok ok vamos lá vamos procurar mais algum recurso alguma que é munição não tem nem granada de atordoamento que isso tá pegando fogo ali nossa pra era de saibou não lembrando porque o eclipse corre reinos. ... queima agora Eu não vou parar, cara, até você se despedaçar Aí, desgraçado Morra, verme Cara, eu acho que conseguimos, cara Beleza Nossa, que batalha Que batalha Ok Eu vou dar uma verificada em tudo aqui antes de sair Caramba Estou até debilitado, de tanto que Essa batalha eu dei tudo de mim Ali o elevador pra subir Elevador de manutenção Caramba, que batalha incrível que nós tivemos aqui Deixa eu... Ah, tem um computador ali do lado, alguma coisa Olha só, cara, como ficou essa coisa Minha nossa Eu não confio muito, não, cara Eu acho que ele ainda não... Que não acabou isso Interessante que a Annette Burke, ela... No final, ela mudou, né, cara Ela se converteu Pelo menos, tá do... Não do nosso lado Mas ela viu o quão absurdo é tudo isso Cara, que batalha emocionante Mais munição de magna E... Munição da Matilde Eu tô pegando muita munição aqui, cara Será que... Vai ter muito... Vai ter mais coisas? Ou acabou por aqui Não dá pra ativar Não dá pra ativar Vamos pegar o elevador Caramba, eu gastei assim... Nossa, foi na fúria, sabe Desespero de sobreviver Olha Olha, olha o sinistro Aí, ah... Jesus Isso parece ruim Não dá pra ativar Não dá pra ativar Não dá pra ativar Acabar Não dá pra ativar Só me diga que ele vai destruir A g-sample Não, é a evidência É ir para o FBI Você confia com essa dica O que isso deve dizer? Ela não é FBI Ela é um mercador Nossa Ela vai vender A g-virus vai para o maior Bidder Fala Bullshit Eu espero que você é certo Mas se a g-virus 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 Bom, temos que voltar pra ida agora Eu não acho que acabou aqui essa batalha, mas Ela morreu mesmo, cara O que parece Cara, esse lugar é muito legal Vamos embora Aqui está banhando Descontaminação, né Descontaminação, né Descontaminação 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 para evacuar Vamos sair logo desse lugar Eu não tenho Não tenho Não tenho nada Eu queria ter algum tipo de Recurso Pelo menos vida, né Eu usei tudo, cara Descontaminação 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 Eu estava pensando apenas sobre você. Isso fazemos dois de nós. Eu estava preocupada. Não, nós fazemos uma equipe boa. Eu tenho que perguntar algo. O caminho é claro. Por favor, me diga que você tem. Não, eu tenho. Vamos verificar a G-sample e vamos sair daqui. Antes de fazer isso, eu fui para a G-net. Ela diz que você não é a FBI. Oh, Leon. Por que não poderia apenas me dar a G-sample? Eu não sei. Eu percebi que, muito quanto eu queria confiar em você, eu não. Eu realmente esperava que isso não acabasse assim. Então, isso é tudo isso? Eu era apenas um pão para você? Olha, eu estou fazendo o meu trabalho. E eu estou fazendo o meu trabalho. Então, desculpe essa pedaça. Eu estou levando você. Há a G-sample, Leon. Eu não quero te machucar. Você é um pão. Você é um pão. Você é um pão. Você é um pão. Ninguém vai conseguir essa sampleta agora. Espere! Come on! I think I can... Oh, shit! Oh, no, no, forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Take care of yourself, Leon. No! Take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself. Now, we're going to keep here. After we lose our aid. So, let's go. So, let's go. 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 Use the self-adventure to meet you. We don't have many weapons. Nothing that can really... ...saber make a difference. Use the self-adventure to meet you. I'm not in order to have a battle now. Look at that, man. That's amazing, man. Attention. Detectives of self-destruct. Initiated. Nine. Minutes. Until detonation. 8 minutes to get out of here. Let's go. We got a spray. That's a sign of battle, because... Moe. What was that? Eu acho que é Claire. É ela mesmo cara. Onde você está agora? Claire, você ainda está lá? Leon? Ei Leon, você está se rompendo. Olhe sobre mim. Só sai daqui. Caramba! Nossa, que susto cara. Eu já pensei que ia aparecer o... O gigantão lá desgraçado. Nós temos 8 minutos para sair daqui. Por mais trágico que seja, eu não estou encontrando nenhum baú nem nada cara. Para a gente salvar ou até mesmo... É, aqui encontrei. Minha nossa! Explodiu ali. Mas ainda tem jogo pelo que eu estou vendo. A faca está cheia, eu vou guardar. Vou deixar a granada porque, né? Não tem... Porque eu tirar isso. Isso aqui eu vou guardar com certeza. Isso também. Essas mais fracas assim, não vai ter o que a gente fazer. Não tem a munição do que realmente importa. Quer dizer, tem duas tipo magas. Não vai ser suficiente para nada. E tem alguma batalha tensa ainda. Daqui para frente. Temos o lança chamas que eu usei a rodo no... No chefe, no burking. Temos uma pólvora? Eu acho que temos uma pólvora, mas só uma. Que não vai servir de nada também. Não temos nenhum tipo de... Recurso a mais. Bom, é... É prosseguir mesmo que temos. Bom, então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Nós vamos continuar no próximo. Nesse tempo que a gente tem, tá bom? Eu não vou... Prosseguir por aqui. Porque esse vídeo vai ficar muito longo. Então, terminamos no próximo. Agradeço a companhia e a atenção de todos. E nos vemos na próxima. Adios.